A Polícia Civil, através da 42ª Delegacia Regional de Polícia de Jaguaria Iva, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Bad Vibes 2. Essa operação consiste na repressão de delitos de pornografia infantil. Com base nisso, chegou o conhecimento da Polícia Civil, através do Ministério da Justiça, de que alguns indivíduos, mais especificamente aqui em Jaguaria Iva, estariam divulgando e trocando vídeos e fotos de sexo explícito de crianças e adolescentes. Com base nisso, foi representado ao Poder Judiciário Local pelo mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido, e hoje pela manhã foi deflagrada a operação, na qual contou com um indivíduo sendo preso em flagrante, por ter em seu celular, em um aplicativo da Deep Web, cenas de sexos de crianças em seu celular. Por conta disso, será agora realizado o trâmite, será agora realizado o trâmite na Delegacia de Polícia, e mais tarde ele será posto à disposição do Poder Judiciário. Obrigado.